A galera que conhece o meu canal já conhece a Solid Sound, a empresa referência no mercado em fabricação de cases, semi-cases e softbags. Se você é guitarrista, baixista, baterista, tecladista, tem os seus instrumentos e precisa protegê-los, o nome é Solid Sound. Se liga aí no link da descrição. Pessoal, no podcast de hoje eu estou falando com Cleverson Silva. Isso mesmo, esse incrível baterista de quem eu já sou fã há muito tempo e que agora estou me tornando amigo. E no podcast de hoje a gente falou sobre início de carreira, sobre estudos, endorçamento e projetos futuros. Assiste até o final porque esse podcast está imperdível. Fala pessoal, Edson hoje aqui, como é que vocês estão? Vocês estão troncos? Eu estou muito bem porque eu estou com ele aqui, a lenda, o cara, Cleverson Silva. Que honra, Edson. Obrigado de coração. Cara, desde já, sim, agradecer a você, toda a galera que está aqui assistindo, a equipe incrível, sua esposa. Estou feliz demais. Eu, esses dias, estava no Rio de Janeiro, já tinha ouvido falar do seu trabalho. E estava ali no workshop, em um evento que aconteceu maravilhoso. Workshop é crime falar? Workshop, o que você me disse? Workshop. Workshop, desculpa gente, mas a galera de São Paulo me entende, workshop, estamos juntos. O workshop é feio, né? Eu acho estranho, mas o que aconteceu? E aí teve uma, depois que eu toquei lá com o João Castilho, André Vazoncelos, André Robson, Danilo Sina, aquele time ali. Olha que acabou, rolou uma palestra de tecnologia e eu levei um puxão de orelha. Tem no YouTube, vocês viram. Tem no YouTube, mas vai rolar também no meu podcast, fiquem ligados. Pode Clevers. Cara, olha só, o Cleverson, uma dessas pessoas que Deus dá pra gente, como um presente, como um mimo, um amigo que a gente fez. A gente tem menos de 30 dias que a gente está se falando e trocando ideia. E cara, como eu já aprendi com esse cara, hoje ele contou histórias aqui de bastidores que a gente chorou, falou em línguas. Foi incrível. Tudo junto, cara. Foi bom demais. Obrigado, Ed. Olha o presentinho, olha o presentinho. Poxa vida, o que tem aqui? A canequinha do Talkback aí. Oh, mano, que legal, cara. O Cleverson é o terceiro a receber. Você que já foi entrevistado por mim, relaxa que eu vou te mandar a sua também. Olha só, Ed é muito top. Caneca pro convidado. Pô, obrigado. E cara, é impressionante. Eu passei ontem hoje aqui. Um brindar, um brindar, um brindar. Um brindar. É tintim. Pô, pronto, agora vai. Você é na terra. Cara, ontem hoje eu passei aqui em São Paulo fazer uma série de entrevistas, a gente se falando, né? Telefone combinando. O Cleverson trouxe o TED pra gente entrevistar aqui, já colocou em contato com outras pessoas. O Cleverson é uma dessas pessoas que é benção pra gente, no sentido de você estar com ele, perceber Deus na vida dele. Além de um grande músico, é um grande cristão, homem de Deus, cara sério. Conheci a Jéssica aqui, a Gabi, que é linda, o Davi. Trocamos ideia aqui hoje e nós estamos aqui até altas horas trocando ideia. Estamos gravando aqui só pra o pessoal ter uma noção, né? É. O Ed chegou em casa 11 horas da manhã, agora são meia-noite e 38. Só, entendeu? É assim que nós trabalhamos. É isso aí. É porque é assim que Deus quer. E gente, eu tinha muita coisa pra perguntar pro Cleverson aqui hoje, mas a gente teve uma conversa tão gostosa nos bastidores, que assim, eu tô vindo pra essa entrevista emocionado. Eu sou muito direto nesse podcast, mas eu tô emocionado, assim, ouvir a história, porque a gente tem uma vida muito exposta, né? Querendo ou não. A gente tem uma vida muito exposta, a gente posta as coisas na internet o tempo todo. E às vezes a pessoa não sabe como é que foi o rolê, né? Não sabe, né? Qual foi a volta, né? Não tem noção. Não tem na missa. E esse cara é uma inspiração, assim, eu tava ouvindo as histórias dele e da Jéssica. Tanto histórias de começo, enfim, vou pedir pra ele contar pra vocês também. Histórias de rolê aleatória dos lugares que ele foi tocar. E cara, como Deus tinha um propósito na tua vida. É, incrível, né? É muito louco. Eu lembro que a gente, eu lembro, é tão louco isso aí, né? A gente pequenininho tocando na igreja. Eu sou uma pessoa que acredito muito, venho de uma raiz pentecostal, né? E minha mãe sempre foi muito de oração. E eu lembro que eu, muito novinho, assim, né? Em casa era tudo bíblia, mano. Tudo bíblia. Eu até ficava um pouco irritado. E eu era meio assim, meio... Porque o meu irmão aprendeu a ler, lendo a bíblia. Você tem isso? Ele estudava a bíblia e aprendia português. E minha irmã também. E eu já vinha ali gostando do hip hop. Entendeu? O terceiro filho, né? Então o pessoal falava assim, é, aí vai estar algum tipo de problema, né? Como eu gostava desse som, meus camaradas, às vezes, tinham uma galera que não era muito legal. Então eu sempre tive esse medo. Só que, pra você ter uma ideia, quando eu era corrigido, quando eu era criança, Ed, minha mãe era me bater, que eu aprontava alguma. Como é que uma mãe, ela bate no filho, né? Hoje em dia até é crime, né? Mas antigamente podia. Mas assim, a minha mãe, ela me corrigia falando a bíblia. O senhor, pá, é o meu pastor. Pá, mano, o que que é isso, cara? Então assim, a gente, a gente vem de uma criação. É, eu tô pegando. Muito louco. Minha mãe, né? Segunda tenente da rota. Muito brava. Então a gente vem dessa criação. Então assim, eu lembro, deu pequenininho na igreja. Eu sentado assim na bateria, vindo aquela revelação, né? Meu irmão falava assim, você aí, ó, levanta. Deus vai te... Deus vai te... Falava, meu... E eu ficava assim, vendo isso, cara. E a minha preocupação sempre foi qual? Eu sempre vi minha mãe muito mulher de Deus, de oração, muito séria, né? E a gente foi criado dessa forma. E eu sempre... Eu casei com a primeira namorada. Casei com a primeira namorada. E aí eu lembro que quando eu comecei a namorar, eu... Quando eu ia... Comecei a ter vontade de namorar, eu vou por um caminho diferente aqui. Você sabe por que que eu... Era o meu grande menino namorar? Ed, eu era muito feio, cara. O Ed colocou a foto na edição, eu já te mandei a foto. A produção coloca pra gente. Não, mas não é feio, assim, tipo um moleque, tipo assim, esse moleque aí... Não, era feio, doía, doía. O cara olhava assim e falava... Caramba! Era feião mesmo, mas é adolescência. Não, era feio com força. Com força. Sabe quando eu ponho muito Nescau, fica até... É. Diz que é pesada a caneca, era eu. É muito feio. Então, assim, eu comecei a gostar da menina mais bonita da igreja, né? Aquele negócio, né? Ali, povo, fazendo uma média. Hoje ele tá bem, tá fazendo uma média. Hoje eu dei uma melhorada, né? Cara, mas aí é aquele negócio. Então, assim, é muito difícil. Só que eu sempre me preocupei muito com isso, com a beleza. A gente tinha essa coisa moleque, né? Essa vaidade, que é normal. Sou o tempo. Mas o que eu desejava muito era casar com uma mulher de Deus, cara. Eita. Porque eu sabia que os beios que eu ia passar na minha vida, a gente sempre... Todo mundo tem problema. Então eu falava assim, mano, na hora que eu tiver uma dificuldade, como é que eu vou ter que fazer? Ter que ligar pra minha mãe? Sabe essa coisa? Você já tinha uma visão na frente só, né? E aí, varão, Deus me deu uma mulher de Deus, cara. Vou te falar, a Jéssica, não é porque ela tá aqui agora no podcast, mas é a mulher de Deus, cara. Isso eu posso testar. O porquê que eu fico com ela aqui? Os piores B.O.s da minha vida, mas os piores, assim, tipo assim, aquele que você vai falar assim, ela... Então, assim, a importância que tem isso na nossa vida, né? Mas você entende que até a escolha da Jéssica pra você já é Deus te preparando... Totalmente, totalmente, totalmente. Cuidado dele. Totalmente, porque a Jéssica é mais doida que eu, mano. Você começou cedo na carreira. Cara, eu comecei a tocar com seis anos. Com seis anos, né? Então, assim, a minha carreira começou, eu com seis anos comecei a tocar na igreja, aí toquei na banda Raio de Luz, toquei na banda Reencontro, banda Projeto. Aí eu, na época da banda Projeto, eu já viajava... Isso não era você? Não. Isso, eu era da Igreja Unida de Goianazes, né? Então, isso era grupos locais da igreja? Não. A Raio de Luz era e a Reencontro era uma banda que era da Igreja Unida também, mas de outra Igreja Unida. Na Projeto, eu já tinha que sair, viajar. Então, imagina um moleque com 12 anos pegar a estrada com a banda. Então, era muito difícil. E você sabe que a gente fala de revelação desses negócios. E meu pai, quando o rapaz da banda me chamou, inclusive mandou um abraço pra ele, o Sajão, que é irmão do Ted. Ah, é? Irmão do Ted. Irmão mais velha do Ted. Irmão mais velha do Ted. Meu pai foi no mercado. Vamos no mercado, Cláudio. E eu triste que a gente não podia entrar na banda, né? Aí, tá, foi no mercado e tal. Chegou no mercado. Saiu do mercado. Passou. Vamos passar na casa da irmã ali. Passou na casa da irmã. Pato, senhor, irmão, irmão. Irmão Israel, posso fazer uma oração? Deus está me incomodando. Começou a orar. Meu Deus, agora a pai entra aqui nesse lar. Ele começou a orar. Irmão, Deus está me incomodando, irmão. Meu pai não queria que eu fosse tocar de jeito nenhum. Meu pai. Deus está me incomodando. É que Deus tem um negócio tão lindo na vida desse menino. Mas tão lindo. Que isso. E parece que o senhor, de algum sentido, não está deixando. Eu não estou entendendo. Não sei se ele quer ser médico, se ele quer. Mas, irmão, só vou falar uma palavra para o senhor. Libera esse menino que o que Deus tem na vida dele é muito grande. Que isso. Mano, eu olhei para o meu pai e falei. É, pai, vai ter que liberar. É, Deus, né? E aí, ele me liberou para tocar. E quando eu comecei, quando eu entrei nessa banda. Cara, a gente viajava. Viajamos. Doze anos. Doze anos. Eu viajei muito com a banda Projeto. Até quando eu tinha 13 anos, a banda começou a dar... Banda, né? É o único ministério que continua dando problema a vida inteira. Banda, Ministério de Louvor. Você que é de algum Ministério de Louvor, você nunca viu uma confusão? Você está tocando no céu. Você está ligado. Você está ligado. Você está no céu. Pô, se você não está, você está na terra mesmo. Ou então você não está numa banda legal. É, a banda deu problema. E aí, essa banda era do irmão do Ted. Eu fui tocar no Casamento do Bal. Mano, e tocar no Casamento do Bal? Você não está entendendo. Casamento do Batista ou do Cadó? Mano, eu vou tocar no Casamento do Leão, mano. Entendeu? Do Leão. É tipo você jogando uma pelada para o Pelé ver, né? É, eu vou tocar no Casamento do Bal. E eu fui tocar no Casamento do Bal. E no Casamento do Bal, o Ted estava lá. Sim. Padrinho, óbvio, né? E o Ted, só que o Ted já tinha saído do Cadó. A gente tinha ido para a Renascida. O Ted estava lá e tal. Aí eu toquei. Sabe o que você toca? Com aquela vergonha. Ele falou, mano, eu toquei o Ted ficou olhando para mim assim. E aí, beleza, mano? Beleza? Eu estava com o terno do meu pai, mano. Bicho. Gigante. Quantos anos isso, cara? Você tinha? Eu tinha... Aí eu tinha 13. No Casamento do Bal tinha 13. Eu estava bem mais velha mesmo. Não, eu tinha passado já. Cara, aí o que aconteceu? Aí meu pai pegou... Aí o Ted falou, cara... Eu falei, Ted, essa banda aqui vai... Eu sempre fui assim... Eu sempre fui uma pessoa de ter coragem de falar para a pessoa. Sim. Você me ajuda. E eu falei, Ted, cara, eu queria muito tocar em um lance... Porque o que acontece? Isso é muito importante. É importante você tocar com uma galera que vai te ajudar muito. E o pessoal que eu tocava era uma galera muito massa. Mas era uma galera que trabalhava de segunda a sexta. E não estava 100% na música. E eu estava respirando aquilo o tempo todo. Sim, sim. Então eu continuo sempre amando eles. Tipo assim, de estar junto com eles. Mas eu queria mais. Você queria crescer, desenvolver. E aí eu olhei, eu fui para Renascer na época. Falei, mano, lá, cara, aquele movimento, aquele negócio. Falei, Ted, não está precisando de uma atriz na Renascer? Ele falou assim, não, pega meu telefone. E eu lembro. Meia, dois, três, 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 sete, dois. Liguei para ele, Ted. Ele falou assim, vai ter um teste dia 15. Falei, mano, imagina falar para mim que ia ter um teste dia 15. Só que assim, não tinha bateria. Eu treinava no sofá, no pad. Você mostrou hoje o pad, cara. Treinava na borracha, né? Eu treinava na igreja também, quando o pastor dava a chave. Mas uma vez o pastor me deu a chave. E quando ele me entregou a chave, ele falou assim, mano, imagina. É pior, é melhor não entregar, né? Está vendo essa chave, Clemson? Ela está na sua mão. Mano, sendo que a igreja, a igreja do Rio de Goianás, nessa época, a gente guardava os instrumentos quando acabava o culto. O pastor construiu tipo uma cela dentro da igreja que a gente guardava os instrumentos, porque os caras entravam e roubavam. É, para proteger. Tinha essa onda, então guardava. Então ele me deu a chave. E um dia eu estava chegando na igreja, Ed. A hora que eu estou chegando na igreja que eu fui abrir, estava de bike, né? A hora que eu fui abrir assim, eu vi uma rapaziada virando a esquina. Eu falei, mano, esses caras vão me roubar. E a hora que eu percebi, eles já estavam atrás de mim. Abre. E eu ali, com aquela chave papaz. E a igreja tinha o pé direito bem alto, aqueles ventiladores, né? Assim, eu entrei na igreja e já senti as pernas, né? Tipo, desesperado, né? E eles falaram assim, Cléber, deixa eu te falar uma parada. Não, Cléber, isso não, né? Aí, mano, deixa eu falar uma parada para você. Se você não tocar um samba de ladrão, de bandido, não, eu vou roubar até o ventilador. Que isso? Espera aí que ele foi falar isso para mim. Desesperado, não tocando samba. Os caras rindo, falou, não, libera, tá tudo certo, mano. Foram embora. Então, assim, era muito complicado. Então, não tinha instrumento. Você se sentiu, né? Só que eu treinando, né? Eu tinha que treinar. Então, assim, é aquilo. Hoje em dia, o pessoal tem bateria, tem as coisas. Aí, tá estudando, às vezes eu dou aula. Tem um estúdiozinho em casa, tem tudo. Ah, treinei assim, mano. Se eu dou para treinar meia hora, muita correria. Aí, daqui a pouco, o cara fala assim para você no meio da aula. Mano, tem uma série no Netflix muito legal. Eu assisti os episódios, comecei. O cara falou, mano, o cara zerou o Netflix, mas ele não estudou. E eu, moleque, você fala para mim assim, mano, tem uma baqueta, só parava de tocar a hora que dava, tipo, 10 horas da noite. Tocando na panela, na parede, desesperado, porque eu queria evoluir. Aquela é a única aposta sua, né? Queria evoluir, mano. Queria ser músico, queria evoluir. Então, o que acontece? Dentro de tudo isso, eu continuei. Aí, quando eu fui no teste na Renascer, eu estava treinado, mano. Assim, falei assim, mano, as coisas que eu sei. E hoje a gente até falou aqui, eu fui no teste na ULM e não passei. Porque eu não sabia, mano. Técnica, posório, não sabia de nada. Uma vez o cara perguntou para mim. É, de assim, mano, você, você já, você, parabéns, viu, garoto? Está tocando bem, o menino, ó, está aí, tem um groove firme, legal, parabéns. Só que é o seguinte, você já tocou com o metrônomo? Acho que ele deve ter tido que ocorreu um pouco. Eu e o moleque, estava os caras enrolando o carro no final de culto. Falei, mano, eu não toquei com o metrônomo, mas o dia que ele vier na congregação vai ser um prazer. Esses caras riram, eu fiquei olhando, mas esses caras estão rindo de quê? Metrônomo é uma banda, né? E eu fui, o metrônomo era meu irmão. Meu irmão, hoje é pastor, bonzinho, amorzinho. Meu irmão, antigamente, era tipo o sargento, segundo o tenente da rota, bravo. Quando eu comecei a tocar, ele ficava com o pandeiro marcando na perna. Falei, mano, ele vai quebrar a perna dele, ou o pandeiro, porque ele ficava marcando para não cair o tempo. Tá, tá, eu tocando. Então, assim, eu fui criado assim. Fui criado no, mano, no quartel. E você que está assistindo a gente, que atira essa lição, às vezes você fica feliz de estar numa banda de você, o cara que entende mais, o que toca melhor. Isso não é bom para você, cara. Não fica confortável, cara. Eu aguento também de gente que desafia. É, cara, aí eu falei, vou para a Renascer e fui para a Renascer. Fui lá, fui fazer o teste com o Ronaldo. Inclusive, você vai ter que rolar o podcast com ele, né? Sim, vai. Fui fazer o teste com ele. O Ronaldo produzce? Tá de bem, mano. Tá de bem, mano. Aí ele pediu para mim tocar. Toquei, ele olhou para mim assim. E eu preocupado em saber, né, se eu entrei ou não entrei. Tô ligado. Ele me respondeu assim, Andy. O que você vai fazer sábado? Falei, ah, passei. Ah, moleque. Vai ter um som para a gente fazer. Falei, passei. Estou lido, né? Só que assim, quando eu passei no teste da Renascer, foi legal. Falei, ah, legal, passei no teste. O que você imagina, né? Se você passar no teste do Barcelona, você vai falar, mano, vou jogar domingo. A camisa 10. O cara fala, não, mano. Não, a gente tem uma congregação lá. Aí eu comecei a tocar na Lins, que era meu sonho. Comecei a tocar. Só que eu tocava no culto das 6 da manhã. Que não vai ninguém. Não, não, tinha, tinha pessoal. Mas não era o que você tinha pensado. Não, tinha pessoal. Eu, a pastora que fazia o culto. O rapaz tocava a teclada e o meu irmão que ficava assim, o culto todo, ó. Não, dormiu. Ela ia pro culto, tadinha. As capo não ia falar, não, vou fazer uma campanha, vou certinho. Mas chegava lá, né? Dormiu o culto todo. Então assim, só que era legal. E o Ronaldo falava assim, fica nesse culto, fica na moral, porque esse é o culto da pedra. O culto da pedra. A cada culto que você tocar desse, você ganha uma pedra na sua coroa. Então assim, foi isso. Aí começou o Renan, aí essa época começou o Renascer 3 e 7. Sim. Uma coisa linda que é o meu disco predileto da Renascer. É, o meu também. Gravei 10 discos, mas esse é o meu predileto. Por quê? Porque os caras falavam, vai ter os ensaios de composição, de criação. Imagina, eu falei assim pro moleque, mano. Você parece que foi de tudo, assistiu. Eu falei, o quê? Eu saía da minha casa de manhã, sem o dinheiro da volta. Ia pra lá, sentava sem comer nada. Ficava, mano, quem me viu tocando no alpicho? Falei, moleque, é magro? O magro não comia muito não, mano. Eu aqui sentado assim, ficava o dia inteiro vendo os caras ensaiar. Começava 9 da manhã, acabava 5 da tarde. E às vezes chegava o horário do almoço. Quem me pagava o almoço? Quem me dava o almoço ali? Quem? Ted. Ted. Ronaldo, Bal. É uma pessoa incrível. Os caras, mano, vem comigo, vamos ali. Que os caras viam lá no meu sonho. Então assim, hoje em dia a gente fala muito de, ah, o próximo tal. Mano, eu carreguei os bagulhos do Bal. Chega o Bal, dá aqui sua caixa. Vamos levar. Porque pra mim, com a minha origem, era bom estar perto daquele lance. É. Eu queria respirar aquilo, mano. Só que assim, não tem dinheiro, não tem... Não, vamos embora, eu quero estar ali. Mas você já fala uma coisa, a nossa geração tinha muito isso. Eu sou um pouco mais velho que você, mas a nossa geração tem muito isso assim de estar perto do cara. Está perto. Inspirar aquele ar. E hoje eu vejo o cara que quer estar no teu lugar ou estar no meu lugar. Ele quer te destruir. É, hoje em dia eu vejo muito isso, né? E eu, hoje, Ed, pela misericórdia e graças de Deus, eu tenho o prazer de gravar muito nos Estados Unidos. Mesmo online, a gente está aqui em casa, no meu estúdio. Eu gravo muito online. O último papo que eu tive com o Clevis, ele falou assim, o que você está fazendo, Clevis, de bom? Ele falou, estou gravando o disco do Frank Macomba. Eu falei, desliguei o WhatsApp, chega. É, mano. Você está muito chato de desligar. Pô, super legal, né? Ele te colocou na posição de honra, né, irmão? Caralho, olha que louco. O cara fazendo esses trabalhos, essas coisas, eu olhei assim, e eu vejo que lá existe uma coisa assim, que é a minha visão, mano. Às vezes o cara fala assim pra mim, Clevis, o cara chega em mim, assim, querendo ganhar moral comigo, né? Mano, o Vital Batera tocando. Mano, cara, é assim, com todo o respeito, quem me conhece sabe disso. Pior bobagem que o cara faz, mano. Sabe por quê? Diminuiu o game pra te ganhar, né? Eu não sou melhor que ninguém. É. E nem é o rolê assim, né? Mano, não sou melhor que ninguém. Tem que ganhar de você mesmo, ficar melhor com você a cada dia, né? A única coisa que eu sou, sabe o que que é? Eu. A única coisa que eu sou é eu. E sabe o que eu quero? Sabe o que eu quero de Deus? Que você falou da pessoa querer o que você tem, né? Querer te zoar. Sabe o que eu quero de Deus? O que ele tem pra mim, mano. É. Eu não quero que ele tenha pra outro músico. Então, assim, quando você vem com esse princípio, você vem desse princípio, você entende a música de um jeito diferente. Só que hoje a gente respira um lance, músicos vêm, porque aquele cara, não sei o que, porque aquele grupo, aquele... Fala, mano, deixa eu te falar. É o jeito do cara. É o lance dele. E Deus deu aquilo pra ele. Porque eu acredito que o dom... A gente fala muito que Deus deu um dom pra gente, né? Eu falo isso. Falei isso 15 milhões de vezes. Mas na verdade, eu vejo assim, Ed. Imagina um cara chegar assim pra você e falar assim, Ed, eu tenho uma Mercedes que só tem quatro no mundo. Vou deixar ela com você. Sim. Aí você cata aquela Mercedes, você cata aquela Mercedes, não tá usando mais, né? O Davi fala, você tá com aquela Mercedes ali, o que que você faz? Você vai dar um rolê no final de semana todo ou você vai guardar na garagem com medo de acontecer alguma coisa? Claro, é sua. O que que você vai fazer com ela? Cuidar, né? É, é. Com o regimento. Você não vai falar assim, pá, olha o que eu tenho aqui. Você tem que guardar. Vou dar um rolê na quebrada. Vai ficar com ela. Por quê? Então eu guardaria e ficava ali pulindo ela pro cara voltar e falar, mano, o cara tá mais inteiro que... O dom que Deus dá pra gente, eu entendo assim. É dele. Cuidar dele, mano. É. Pulir ele. Ter cuidado com ele. Cuidar. Por quê? Na verdade, daqui a pouco isso aqui... Isso aqui vai embora, mano. Isso aqui é matéria. É verdade. E eu já te contei uma experiência que eu já vi uma pessoa, viu o espírito saindo Então assim, isso aqui... E o que você fez com o seu dom, mano? O que que você fez com o seu dom? A gente quer dar um micróleo e não planta. O que que você fez com o seu dom? O que que você fez? Então, tipo assim, aquilo que... O seu dom que você emprestou, você puliu ele? Você cuidou dele? Você cultivou ele? Ou você tratou ele assim... Ah, Deus me deu o dom? Vou tirar aquele cara daquela banda, quer ver? Aí chega. Deixa eu ir por aqui, deixa eu ir por ali. Vai, tira alguém. Faz alguma coisa errada. Arranca alguém. Trata mal as pessoas. Não respeita o próximo. Acha que é melhor que os outros. Então, todos esses sentimentos, todas essas coisas É de alguém que tá com essa Mercedes Passando uma lombada com tudo Estragando, passando no farol vermelho Deixa eu tomar multa, depois a gente se vira Aí depois, o que que acontece? Chega a fatura Chega o dono da Mercedes Chega o dono e fala, aí, cuidou pra mim? A gente tá falando de uma matéria, né? Que é um carro, que é uma coisa... Eu gosto de carro pra caramba Mas, mano... A Mercedes você compra A Mercedes você... O cara pra trabalhar a vida toda, se matar O dono não tem preço Agora, do que a gente tá falando? Não tem preço Tem muito valor e não tem preço Eu acho que muita gente não entendeu nem do que se trata a matéria E por isso que tira zero Porque, cara, ao invés de você tentar viver a história de alguém Escreva a sua, cara Sabe? Que é o que a pessoa tem, é simples Paga o preço que ela pagou Nossa, você tá louco A gente começou querendo só tocar A gente não sabia nem que isso dava grana Não, o canal do cachê Olha, eu trabalhava na lotação Eu ganhava 10 reais por dia Sim Trabalhava da meio-dia à meia-noite Aí eu fui tocar Eu comecei a tocar com o cantor Maurílio Santos Ele pagava 37,50 Né? 37,50 Cara, aí eu olhava assim Eu achava que eu tava rico, mano Eu falava assim, mano Eu trabalhava 12 horas Pra me ganhar É, pra me ganhar 10 Eu toquei 4 músicas Ele pagou 37, mano Eu vou no Mac Eu vou no Mac Eu estou aí Eu me lembro de começar a gravar no estúdio Pra ganhar por hora Quando tinha arranjo Depois, quando o primeiro produtor Viu, eu falei assim Faz o arranjo da música 3 aí pra mim Porque eu vi que ele tava fazendo um negócio assim legal E o pessoal pensa que você entra no estúdio E vira produtor Não, é, nasci Hoje o cara compra um computador Troca o nick dele no Instagram E é produtor É, mano Muito complicado Isso é complicado Muito complicado E eu vou te falar uma coisa assim Por isso que a gente Que eu falo pra você Que eu trato com tanto carinho A música, o talento Eu escutei aqui, galera Histórias do Américas desse cara Lugares onde ele foi fazer evento Tomou tiro Caiu o avião Não, tudo Bateu o carro E eu Ficar quieto, né Fernando, cara Ele brincou comigo a vida toda Fernando Rosa Beijo, Fernando Um dia que tiver um show no barco Eu não vou O dia que tiver uma viagem de barco Que eu souber que você tá no mesmo barco Que eu, eu não vou Só que ele me chamou agora Pra fazer o show num cruzeiro, cara Eu vou lembrar ele disso aí Não, e assim Eu brinquei com o Kevin Depois que eu vi as histórias dele do Ted Que as histórias dele são as melhores Assim, de longe Eu falei, Clévis, eu vou tocar contigo Mas andar contigo de carro Não, não, não Porque cai avião Bate carro Foguete Toma tiro Indo pra casa Indo pra casa Mota loucura Mas nego não sabe, né Nego só sabe que você tá na Yamaha Botou uma foto no Instagram É, os caras olham e falam Caramba, top É igual esse dia eu te contei, né Eu tava dando aula pra um rapaz E ele falou pra mim assim Falou, Clévis Conta pra mim qual o lance E cara Bicho assim Você quer que eu te falo Tipo assim Estou aqui, né Mas beleza Cara, acho que é legal você estudar pra caramba Focar, buscar Deus, né, mano Falar, focar Lida, né É E assim Tocar Faz uns posts Marca umas marcas Aí às vezes algum cantor vê Uma marca E assim vai Segue assim Aí beleza Ele foi embora Voltou na outra semana Chegou na aula meio cabisbaixo Falei, e aí, mano O que que tá pegando? Não, cara É Eu paguei um mês Mas eu só vou fazer essas duas aulas Falei, o que que aconteceu? Falei, não, vou parar Vai parar por quê, mano? O que que aconteceu, cara? Né Né Porque você sabe que o lance da aula Rola muita coisa na aula Que o cara vem A minha esposa é psicóloga, né É Mas na aula vem um lance Que o cara parece que tá chegando Pra passar uma terapia Que a minha esposa Não comigo Pra pegar aula de bateria O cara chega Então o cara Aconteceu uma situação comigo e tal Eu lembro que teve uma história Assim muito louca Que aconteceu comigo Meu pai tinha falecido Há uma semana, Ed Sim E eu tava naquele clima, né Né, de luto Mas eu tava, né Eu contei pra vocês aqui Sim, se recuperando ainda Aí eu lembro que chegou um aluno meu Assim, tal Foi fazer aula Inclusive um grande amigo meu, né Aí ele chegou pra pegar a aula comigo Falei, e aí, mano Como é que tá as coisas? Ah, cara, tá legal Mas assim, essa semana Eu não consegui treinar Falei, por quê? Mano, eu tô sem falar com o meu pai, cara Meu pai deu uma mancada comigo Tô sem trocar ideia com ele A gente não tá se falando Eu não sei Acho que agora a gente não volta mais se falar Lembro que ele falou aquilo Aquilo bateu no meu peito Falei, mano Meu pai morreu semana passada Mano, o cara tá falando Depois que ele falou aquilo Ele falou assim Não, é fogo, né Falei, mano Posso te dar um conselho? Você resolve com o seu pai, mano Ele falou, sério? Falei, é, mano Falei, eu não sei o que aconteceu Eu sei que é difícil Ele falou, mas por que você tá falando isso? Falei, mano Meu pai faleceu semana passada Mano, o moleque sentou assim na aula Cara, eu tenho pressão Nossa, sério, cara Falei, é Ele falou, cara E depois ele voltou E contou o testemunho pra mim Ô, mano Você falou aquilo pra mim Foi difícil Mas eu fui lá trocar ideia com o meu pai Nós estamos de boa Então assim Às vezes o cara vem fazer uma aula Vai num workshop Alguma coisa Workshop Mas o que tem por trás É muito maior daquilo Sabe? E eu não sou pastor, é Sabe? Eu respeito até Mas eu acho que é Eu acho que é Só que você não sabe Não sei Porque assim Eu tava falando com o Krebson No off A gente tava Oramos aqui, né Foi um clima maravilhoso Toma aqui na casa do Krebson Imagina como é que eu tô bem na foto Passar pros amigos na rua Nem complementar mais Mas assim É Deus tem posicionado a gente, cara A gente inspira pessoas É, é muito sério isso, né É um ministério Aquela bateria ali É um ministério, cara Não tem a dúvida Muito sério Tem a dúvida Agora que eu faço as perguntas Que eu sei que a galera vai fazer Eu adoraria escutar Umas histórias suas Obviamente Mas assim Você tocou um cara Galera, você tocou Formou uma das melhores bandas do Ed Que o Ed Mota Que eu já curti Porque você e o Fernandão É uma cozinha maravilhosa Obrigado Você tocou com a Ivete Você tocou com o Frank Macomba Você fez trabalho pros cais Você tocou no DVD Legado do Odemar Meu Deus Você Rebete Rebete beijo, cara Trazer você no nosso podcast Esse DVD foi maravilhoso É um sonho realizado Imagina Foi Não, é Eu cresci É, eu cresci ouvindo, né Meu irmão Como eu falei aqui Meu irmão Ele me influenciou muito Então assim É louco isso, né Porque hoje em dia Influenciar as pessoas É uma coisa tão louca Porque é muito fácil Influenciar muita Hoje em dia a gente tem muita informação Meu filho tem nove anos E eu já ouvi assim Que uma criança de nove anos Tem mais informação Que um cara Que tinha noventa anos lá atrás Acesso Criança tem muita informação Hoje a gente tem muito acesso Outro dia ele sentou E contou a minha história Do dono do KFC Pra mim inteira Fiquei olhando Que que é isso, cara Um moleque tem nove anos É, pai E aí tem a história Do McDonald's Conta essa história Do McDonald's Com o Burger King Que fica assistindo Descobre Não tá sabendo nada disso, mano Então Quando a gente vem Traz pra nossa realidade A minha influência antes Era tipo assim Se eu estivesse na rua Você não vai achar Que eu sou louco? Nem ninguém que tá aí? Não, não vou Eu já fiz groove na minha cabeça Com o som do trem, mano Eu andando no trem assim, ó Tá, 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 tá 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 E na minha cabeça Eu ficava assim, ouvindo Por quê? Às vezes parece uma loucura Mas é que você tá tão louco Pra fazer aquilo Que tudo te influencia Qualquer coisa te influencia Quando a gente tá uma pilha, né, cara Mano, você tá querendo tocar Tá, 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 tá Tá, tá, tá Ficava rolando aquilo ali Eu vou fazer um som Uma hora com o barulho do trem Ficava aquilo ali, cara Porque me influenciava Então meu irmão Ele ouvia muito Ademar, Asaf CD Restauração Essas coisas É a época maravilhosa E isso aí me influenciou muito Então Ademar, pra mim, assim O pastor Ademar Tem uma importância Na minha vida, assim, gigante E hoje eu posso chamar de amigo Meu vizinho, mora aqui perto É Vai participar do podcast do Ed É um homem de Deus O pastor Ademar Seria um prazer Cara, o pastor Ademar Quando ele foi gravar o DVD Ele fez uma oração Antes de começar o DVD Que eu falei Não, vou embora já Não vou gravar mais Já deu Não, não vou Falei, vou embora Não, ele é diferenciado O pastor Ademar Muito incrível É água pura, né É, é outra pegada E ele, eu participei do Do projeto dele Foi um dos projetos mais especiais Da minha vida É Mais especiais da minha vida Mas a pergunta era a seguinte Você participou de muita coisa legal O teu release Realmente é um release diferenciado Graças a Deus Obrigado, obrigado É, mas assim E você é um cara Que começou muito novo Você com 16 anos Gravava o Dudu Bosch É Você é um cara muito Quando é que você falou assim Cara, eu tô achando Que eu tenho jeito pra isso Olha, Ed Eu vou te falar, cara Quando eu era moleque Eu vou te falar assim Eu Sem, assim, né Demagogia Mas Desde que eu nasci Eu sabia que o meu negócio Era música Era o negócio Era música Porque Eu sempre vi Por exemplo Quando eu É que assim É louco, né Mas na minha cabeça Era uma coisa diferente Então eu tava na igreja Vendo os caras tocar Eu tava vendo aquilo Eu lembro que Quando eu comecei A ter acesso a estudo Eu lembro de eu com Eu com O meu cunhado Quando ele começou A namorar com a minha irmã A gente não trocava muito ideia Periferia, né mano Entendeu? Tem aquela marra da periferia É Então não era aquela Pra chegar o cara Ô meu cunhadão Não tinha esse bagulho não Esse maluco Eu namoro com a minha irmã, mano E ele tentava de fazer De tudo pra me conquistar, né E ele já era mais velho Óbvio E ele falou Mano, vou fazer um bagulho Com esse moleque Ele vai me amar Sabe o que ele fez? É Ele falou assim Ô Clévis Um abraço pra ele O Edson Deve estar assistindo aí E tal Que ele tocava na igreja também, né Que ele trouxe uma fita aí Vamos assistir Sabe quem era, mano? Era o Denis Chambers Caramba Pensa na moral, né Tá tirando de cima, né O cara Virou o seu melhor amigo Não, é Aí assisti Então assim É muito louco isso E eu lembro que a primeira vez Que eu vi o Chambers tocar Foi no festival do Woodwich Né O Denis Chambers é cristão, né É Mano, quando eu vi aquilo É tipo assim É o cara pegar E te empurrar Pra uma estrada Tipo o Hack Mano, você vai virar o Bolt agora Você vai correr É Porque aquilo, mano É muito inspirador Você tava árvido de informação Imagina eu doido Pra informação Aqui sofrendo Na igreja A gente sofrendo Mano, a gente era tão Vem de tanta simplicidade Até fala isso O pessoal da ProShow O pessoal das marcas aí O pessoal da Shure Quando a gente teve O primeiro microfone Na igreja sem fio O meu irmão Ministrou louvor Andando na igreja, mano Que é uma novidade Você tá louco É uma novidade Não é tipo assim Hoje em dia Não tem mais essa alegria Com essas bobagens É É tipo assim O microfone sem fio Não tem fio, galera Ó, ó Mano, o microfone sem fio Tipo assim Gente, atenção Não tem fio Então ele cantou na igreja Dando o microfone Pros irmãos Esse é o dia Esse é o dia Andando na igreja Mas assim Tipo assim Mano, o microfone Não tem fio Parecia que era Tipo assim Mano, era um ET Mas como que tá funcionando Então assim Essas coisas simples Essas coisas que Hoje em dia O pessoal tá O que foi? A internet É, conectou Pra mim Tem aquele mesmo valor Só que é o seguinte Esses dias eu tava assim Eu gosto de cultos Na minha família Aí esse dia eu fui Fazer uma oração E hoje eu já conversei Isso com você Com o Ted Aí eu coloquei Um louvor Espírito Santo De Deus Espírito Só que eu tava Vendo aquele timbre Eu tava olhando Meus dois filhos Olhando pra minha cara Falei, mano Tô tiozinho demais Isso Cede restauração 1990 E é maravilhoso Vem cá Aquilo é maravilhoso Só que eu olhei Pro meus filhos Falei, mano Tinha que pôr um orxi Pra eles, né Porque eles são Até menino Só que a hora Que eu tava tocando Aquilo ali Eu falei assim Mano, por que Toda vez que eu vou Fazer isso Eu tenho que ser Com essas músicas vintage Mas sabe por que, Ed? Me faz voltar pra base Opa E a gente Precisa voltar pra base Retorna ao ponto zero, né, cara? Aquele sentimento Aliás, gente Aí não posso falar ainda Que vai ser espada Mas tem um projeto lindo Que Deus planta No coração do Cleverson Que a gente vai fazer rodar Não sei se o Cleverson Quer falar o nome aqui Não, vai Não, se prepara Se prepara Pra você que gosta De louvor e adoração E música de qualidade Nossa, espera, cara Vai ser uma coisa linda Que vai acontecer Continua, Carlos E aí eu tava pensando Mas é legal Sabe por quê? Por mais que hoje A gente tenha equipamento Deus deu tudo pra gente Claro, Deus Sou uma pessoa grata Assim Mas assim É igual Eu vou te contar uma coisa Eu treinava da bateria De borracha Que eu construí junto Junto com o Raul Eu vi ali a bateria Se tiver imagem de produção Bota pro pessoal ver Aí eu Eu é o seguinte Eu às vezes Eu vou treinar E eu tenho aqui A bateria montada Aí eu pego E é coisa que fica Na nossa cabeça Eu pego a bateria eletrônica Que a Yamaha Que a Yamaha Me deu uma DTX DTX 700 Maravilhosa Custa uma bateria Mano, pra mim Comprar essa bateria Eu teria que fazer Custa 15 mil Essa bateria Mano, é incrível Ganhar na telecena Tô brincando, gente Aliás, a Yamaha Escolheu bem, cara Vocês escolheram bem Que honra pra vocês Ter esse cara aqui Pô, você é maluco Não E assim, Ed Aí eu peguei E fui treinar com a bateria E desliguei o som dela E fiquei treinando com a borracha E eu fiquei pensando Falei, mano Cara, que legal Deus deu tanta coisa Deus deu a bateria Deus deu o módulo Deus deu tudo Por que eu tô treinando Com a bateria desligada? Sabe por quê? Porque na minha cabeça Eu sou aquele moleque Eu tô treinando com o pad Mas você ainda é, aquele cara E eu vou te falar uma coisa Isso tudo ensina a gente Porque eu nunca quero perder isso Alguém pode me chamar O dia que você deixar de ser É verdade Não, mano Eu quero Então assim Quando eu faço essas coisas Quando isso acontece É o seguinte Volta pra base Volta pra base Volta Olha lá aquela pessoa lá, mano Que Bicho Olha, eu tô com a minha mão aqui Isso aqui não é ideia Eu não vou Ah, o Cleveson vai sensibilizar Sabe por que minha mão tá descascando? A gente tocar, mano É Não, e assim A gente fala o dia todo Eu e você Isso aqui é minha alegria Gente, eu e o Cleveson A gente troca a ideia o tempo todo Pra WhatsApp Toda hora que esse cara Abre a câmera pra falar comigo E tá sentando a bateria Bateria, tocando Quero tocar Quero tocar É você e o Fernando O Fernando toca o dia inteiro O Fernando toca o dia inteiro O Fernando é Como é que tem influência? E conversando com o tio no WhatsApp Aquilo lá, cara Aquilo lá Então assim Eu quero ter isso Então imagina uma pessoa Que não tinha acesso A nada E quando eu falo isso, Ed Assim Até parece assim Falar, nossa, mano Porque eu realmente Eu comecei a trabalhar muito novo, né Eu trabalhei Já vendi coisa na feira, né Esses dias eu tava vendo Um estudo lindo, né Tava fazendo um curso O manual de persuasão Essas coisas Porque a gente trabalha com cursos E é importante saber Eu tava vendo o cara Falando o seguinte O seu primo vai dormir Ele tava falando o seguinte Tava falando Ele já dormiu Falando o seguinte Falando sobre Você Criar uma gratidão na pessoa É Você vai vender um curso Dá um brinde, né E eu tava olhando aquilo Vendo ele falando aquilo Ele tá falando isso Esse curso aqui lindo Peraí, mano Isso eu aprendi Há muitos anos atrás Sabe como é que eu aprendi isso? Feira Eu vendia pão na feira Ninguém vende pão na feira Se você pôr numa feira livre hoje Ninguém vai tá vendendo pão Eu vendia Eu vendia Minha mãe fazia pão doce Eu vendia Só que o que acontecia Ninguém comprava meu pão É Ninguém comprava E eu chegava com o pão Ninguém comprava Mano, quer ver o esvaziar isso aqui? Aí eu pegava o pão Chegava e falava Falei, mulher quer comprar? Não Pegava a sacola dela Onde tava o carro? Lá embaixo E a sacola dela até o carro Chegava no carro Ela abriu o porta-mala E gerava gratidão Ela falava V2 pra mim E gerava gratidão Gerava gratidão Então assim Essas coisas que tem hoje Que a gente fala Eu aprendi Mas eu não aprendi num livro Não aprendi num estudo Num curso caro Eu aprendi levando Apanhando Então essas coisas assim Isso tem um valor muito grande Então eu sou uma pessoa Que assim Você vai falar Mano, caramba O Clércio Trabalhava na feira Na lotação Cara Às vezes eu chegava assim Falava Pai Vai almoçar? Não, mãe Eu comi pastel Pastel? Como você conseguiu o dinheiro? A gente já tava voltando aqui Tinha uma mulher aqui A hora que eu tava indo Tinha uma mulher descendo Um caminhão de pedra Eu ajudei E ela me deu 2 reais Nossa Então assim Ela falou Nossa que legal Então assim Essa coisa de trabalhar Ed De fazer as coisas Meu pai em casa Tinha tudo que precisava Do contado Mas tinha tudo Você tem essa percepção Que as pessoas hoje Estão muito preocupadas E ligadas no resultado E não no processo Ah Não, hoje em dia A pessoa quer o resultado Igual o meu aluno Que eu não terminei de contar É Chegou na aula Porque tava desanimado Falei O que que foi? Estudei Uma semana Postei no meu Insta Marquei uns cantores Marquei algumas marcas Falei E aí mano? Nenhum cantor me chamou E nenhuma marca me chamou Pra patrocinar Que isso hein Como que pode? Uma semana aconteceu Isso para não Para Só que você vê uma coisa aqui Que eu vou te falar O patrocínio A gente vai falar isso No meu No Podcleves Mas vamos lá O patrocínio O cara fala isso pra você Do patrocínio Achando que Eu queria ter um patrocínio Quando eu era criança Não vou mentir pra você Mas sabe porque eu queria ter um patrocínio Pra ter o instrumento Eu não tinha É Então assim Hoje o cara quer começar A construir a casa Pelo teto E sendo que não adianta Hoje por mais que tem internet O processo não tá pra correr Mas a pergunta que fica A pergunta que fica é a seguinte Se o Crevasvon Silva Um cara que tocou com todo mundo Da cena Graças a Deus Que com 16 anos Já gravava com o Dudu Borges Esse cara Ele conseguiu virar o Crevasvon Silva Tocando num pad de borracha Porque o cara precisa De uma bateria top Já no comecinho Pra virar um grande baterista Então não precisa E não precisa Então assim Por isso que eu tô falando As vezes o cara tá olhando aqui E fala assim Igual o que eu ouço Eu ouço sempre Mas eu não tenho batera Mas eu não tenho Mano, para de dizer os não Os não são sim Sabe por quê? Porque o que acontece Talvez se eu fosse moleque Meu pai pegasse Me levasse lá na Na casa de Tomase Lá na Santa Efigênia Quando eu era criança Lá nas casas Manome Comprasse Mano, sabe o que meu pai Comprou pra mim Quando eu era moleque? Um tamborim Ele falou Filho, eu vou te levar Numa loja de instrumento musical E vou poder comprar Só que eu posso comprar O que eu posso Porque eu não consigo Vou comprar um tamborim Pra você Comprou, mano Eu tenho a chave E é felicidade Sabe que eu sou meu acumulador Eu tenho o pé Eu tenho o tamborim Eu tenho um monte de bagulho, mano Histórias como a sua Eu que comecei Fui ter meu primeiro instrumento legal Com vinte e tantos anos Já adulto Trabalhava, ganhava bem É prova de que disso, cara Você não precisa Do que você não tem Pra ser quem Deus já disse que você é É Eu costumo dizer o seguinte, Ed Tudo o que eu precisava Pra estar na posição Que Deus me colocou hoje Eu tinha Eu tinha Mas tudo aquilo Que o dinheiro comprava Eu não tinha Isso Aí porque a gente acha Que pra estar numa posição legal Pra você conseguir É ter a batera E não é É ter o incentivo E aí ser o cara que quer É perseguir um sonho, né, cara? Não, eu ia pra cima Eu contei pra você Eu cansei de dormir Na estação com a Jéssica Dormi na estação com a Jéssica Feliz da vida, mano Uma vez eu fui tocar Não tinha dinheiro Eu fui com ela Tocar no ensaio Da Renascer E não tinha o WhatsApp O grupo do Renascer Pra eles Ela tipo assim Vai ter ensaio toda quinta Só que pra estar no ensaio oito Eu saí de casa quatro Só que teve um problema O ensaio foi cancelado Sim Quando eu saí de casa quatro Cheguei lá Eu tava com dinheiro Só da ida E mais uns dois reais Fazer uma moral Com a minha namorada Que eu nunca conseguia Pagar nada pra ela, mano Eu não conseguia Porque era a minha treta Falei, Jéssica Comer um cachorro quente Vamos Aí fui lá no cachorro quente Vem pra mim Pá Aquele lance Quando o cara come um cachorro quente Só sabe qual é a técnica Já comeu Já foi na feira com dinheiro Pra comer só um pastel Não Pobre, você tá ligado Eu sei O cara chega e coloca Todo o vinagrete O ketchup O pastel vira um caminhão Assim, ó O pastel fica tipo assim Eu vou comer só um Mas isso aqui é uma panela De impressão, mano Tipo isso E eu comi aquele cachorro quente Que a Jéssica Cheguei nesse e falei Não, amor Fica de boa Aquele negócio aqui, né De ó Fica tranquila Tá tudo certo Cheguei no ensaio Uma placa O ensaio foi cancelado Falei, não Não tinha o WhatsApp na época Não, não tinha o WhatsApp O cara não colocou no grupo O ensaio cancelado Atenção, líder do louvor Era telefone, mano Não tinha celular Não tinha celular Não tinha celular Acho que a galera nem sabe Como a vida tá mais fácil A galera nem sabe Como a vida tá mais fácil E eu não tinha uma ficha No meu bolso pra ligar Tem mais essa Tinha que ter ficha Tinha que ter ficha O que que acontece comigo? Eu peguei e falei Mano, eu vou Vou ter que pedir o dinheiro E pedir o dinheiro Porque eu falei Mano, você não consegue Fazer um correio Eu não quero nada Só quero duas passagens Põe eu no metrô, mano O cara pegou e passou Deu dois bilhetes Delícia ter vivido isso Não é, cara Eu não colhei pra isso Com raiva Isso faz parte Que alegria, cara E hoje eu olho pra minha esposa A gente já viajou Pra tantos países do mundo E eu Sempre na minha cabeça Tá aquele moleque lá, mano Entendeu? Vamos comer um cachorro quente Isso aí E é esse o negócio Fazendo dez shows por mês Viajando vinte voos É E Deus honrando Agora é aquela história Aí você fala Pô, eu passei tudo isso E sou grato E às vezes você vai ver Um camarada Que não passou por nada disso, cara Tem um instrumento Que o pai já deu Hoje tem o WhatsApp O líder do louvor Coloca a relação setlist Já com o link do vídeo Do YouTube Na versão que é pra tocar Meu Deus do céu E o cara chega assim A música embada o dedo Brigando, arrumando problema Vou sair do louvor Não sei o que Véio Tira esse uniforme preto De louvor Que você é moleque É, moleque Vai Você não entendeu o rolê, irmão Vai, mano Vai A gente só queria tocar, né, cara Chega domingo e tocar Pô, se é que fulano foi Tomar que eu toco ao menos uma lá Cara, eu vou te falar Esse negócio que eu te contei Desses ensaios que eu ia Eu ficava aprendendo as músicas no rádio Quando eles puxaram Eu já sabia a música A gente gerava repertório Lembra disso? Mano, Kadoshi Eu sei mais música que o Silas Com o Ted Os caras ficam assim Mano, como você lembrou O Silas me perguntou Ô, Carlos, fala pra mim Qual música você mais gosta Eu falei Vou dar uma resposta pro cara Ver que eu não sou bobo, né Ele te ouve Ele falou Oxi É tipo de um disco Ele se conhece O repertório da voz Eu falei, Silas, para Para Eu sei que eu tô falando E você fez uma homenagem linda Ao Kadoshi Não, cara Não, sério Parabéns, irmão Obrigado Eu de verdade acho Que todos nós Tínhamos que produzir um trabalho Em homenagem ao Kadoshi Não, o Kadoshi é A banda que Eu brinquei com o Ted na entrevista dele Eu cansei de vir à noite Em uma reação Clamando ao Senhor Ouvindo Refrigério Compromisso O Kadoshi foi assim Eu, você sabe, né Sou daqui da ZL E eu fui Eu morava na Europa Na época E fui para os Estados Unidos Para um evento E lá Um baixista Que é um dos Gênios da música mundial Chamado Andrew Goucher Me chamou Falou Cláudio, você vai ter um evento Amanhã à noite Eu quero que você toca nesse evento Então assim Nos Estados Unidos O cara falava Isso é alguma coisa muito legal Entendeu E eu fui no evento No ensaio Quando eu cheguei no ensaio Um dia antes Eu levei o maior sujo da minha vida Eu tava sentado assim Aí tava O Calvin Rogers do meu lado O Robert Sput O Gordon Campbell O Nissen Stewart O Ted Campbell É... Bicho, tava assim Só Os minhas, mano Só a nata Só os melhorão Tava eu O Lewis Hamilton O Senna Tava esses caras Eu olhei assim Falei, mano O que eu tô fazendo aqui Mas sempre com aquela gratidão E aí eles Eles fizeram uma reunião Antes Os Estados Unidos é um negócio É outra pegada O negócio é o seguinte A gente vai fazer um memorial É um músico que morreu ano passado E aí a gente vai fazer aqui Então cada um vai tocar uma música E ensaiou Pra tocar no outro dia Quando chegou no outro dia Pra tocar Tinha um lugar reservado Na frente da igreja Esse lugar era Pra A família do cara Chamado Joe Smith Que é a história da música Dos Estados Unidos Do gospel, né O Joe Smith É a história da música Aí Nesse evento Participou o Kirk Franklin Gravou um vídeo John Peaky Fred Hammond Todo mundo Lá tava Mary Mary Tava todo mundo nesse evento Os músicos Todo mundo Um negócio assim Eu tive o prazer De tocar nesse evento E eu olhei E eles tiraram uma oferta Assim com uma grana Legal E pegaram aquela grana toda E deram pra esposa do cara Eu fiquei olhando aqui Eu falei Mano Cara Por que que meu país Não é assim, mano Olhei assim E eu tenho vontade De homenagear o Chambers Mas o Chambers Já foi homenageado Eu tenho vontade De homenagear o Gordon Mas já foi homenageado Eu fiquei olhando aquilo Falei, mano Eu tenho heróis No meu país Que estão vivos Que nunca foram homenageados Mano Eu voltei Que o meu coração Dos Estados Unidos Você não tá entendendo E a minha esposa Doida, né Falei, Jéssica A gente precisa fazer Uma homenagem Pro Kadosh Aí fui naquele negócio Aquele negócio E a gente fez Então, pra quem nunca viu Tá no YouTube A gente reuniu A primeira formação da banda Fizemos um repertório Do medley De seis músicas E gravamos um álbum E assim Tá no Spotify Tá no Spotify Gente, eu vou colocar o link aqui A produção vai colocar o link aqui Vai na descrição desse vídeo Ou no comentário fixado Que você vai encontrar o link Desse material Aliás Segue, por favor Nosso querido Cleverson Silva lá Não basta seguir Coloca as músicas Na sua playlist Salva Porque isso ajuda o batista Dá uma fortalece a gente E assim Por exemplo O Eric Escobar Que é diretor do Sandy Junior É Tecladista Maravilhoso Sabe como é que ele aceitou Jesus? Já chamei você Tá pra estar aqui Por favor Eric é um amor de pessoa Sabe onde que ele aceitou Jesus? Ouvindo o álbum do Kadosh E muitos de nós Então assim É uma evolução Então assim Eu fiz essa homenagem Foi pra mim muito especial E isso rolou nos Estados Unidos Só que isso não acaba aí Esse projeto que vem Que é o Origens O projeto Origens Ele segue agora ao vivo Que é um projeto que vai acontecer Que a gente vai fazer Legal Já conectou Já conectamos Já conectamos Então assim Tem muitas outras bandas E muitos outros artistas Que talvez você que é jovem Não conhece Você é mais novo Conhece E você vai ter acesso a isso E é incrível E é importante você Que tá ouvindo a gente Entender que música Não é técnica Música É o som Entenda e conheça a música As vezes o cara Não conhece nem seus heróis Aí você não sabe nem Se tá ganhando Você tá perdendo o game E pra mim é super especial Isso Os caras são E hoje são amigos O Ted é meu padrinho de casamento Com o Subal Então assim São heróis Pastor Adhemar Pelo amor de Deus Nossa Azaf Azaf Então assim A gente tá nessa E eu quero Continuar com esse projeto E um dia um rapaz Falou pra mim assim Cleves Mas Por que que você Não Não Conseguiu fazer alguma coisa a mais E eu falei Ed A alegria do meu coração É É É É uma minha homenagem Minha homenagem Então a gente tem um selo Uma produtora Que inclusive Tão fazendo nove artistas agora Chama RCS Music Ah que legal É A gente tem isso organizado Então a RCS Music Os projetos todos São da RCS Music A RCS Music Fez esse projeto Tem rede social Tem tudo? Tem tudo Pedir pra essa produção Pra colocar aqui embaixo Do organizadinho Então assim Foi isso Eu tô feliz com isso Sabe E ter feito esse projeto Ter feito essa homenagem E ter feito essa homenagem Vai ter várias outras E eu quero fazer ela agora Ao vivo Inclusive você já tá Conectado Tá na fiação Como diria Vamos que vamos Os presbíteros lá Estamos no link Estamos no link É Que a galera agora É muito espiritual Atual Muda né Fiação Agora estamos no link A fiação Que você tava na Vigília Urana E o moleque tava conversando Aí eu vou Oh Entra na fiação aí Conecta aí Pega a visão Pega a visão É tipo isso né É Mas que legal Ed Assim Uma coisa que eu quero falar Com você Eu acho que a gente tá Até já passando Do tempo aqui Mas assim Eu não posso deixar de falar Grev Você já fez algum treinamento Você já fez algum tipo De curso online Olha Ed Em 2015 Eu fui um dos primeiros Bateras a fazer o curso online Sim E a gente gravou Não foi por causa da pandemia Foi muito antes Muito antes A gente já fez Porque assim Quando eu te falei Que eu vendia coisa na feira Que eu ajudava Já é um link teu né É uma coisa de empreendedor Que tem E você é muito empreendedor Tive muito sempre na minha vida Então assim Quando eu vendia alguma coisa Não é porque eu não tinha Nada pra comer na minha casa Eu tinha que levar o dinheiro pra comer Meu pai trabalhava Tinha tudo organizado na minha casa Mas é que eu queria fazer o lance rolar Ter tuas coisas Já queria Desde criança já tinha aquele lance ali Sim Então assim Sempre rolou esse lance do empreendedor Então desde moleque Eu sempre fiz isso E não foi diferente Quando eu Quando eu Quando surge as oportunidades Isso Então assim Quando rolou o curso online eu fiz Só que o meu curso online rolou Agradecer a todo mundo Que comprou o curso e tal Só que aconteceu Agora Agora em 2021 Aconteceu uma coisa fantástica Existe uma equipe Existe uma equipe Lembra que eu te falei De várias bandas que eu toquei E a segunda banda que eu toquei Reencontro O filho do dono da banda Que se chama Rodrigo É um dos principais É Um dos principais Pessoas de startups De cursos online do Brasil Olha que legal É um dos principais Por exemplo Eles fizeram agora uma situação Eles venderam Mais de 100 mil cursos Profissionalizantes Sabem fazer o negócio E ele como a gente tem um link Uma amizade Meu irmão Ele montou uma empresa junto do curso E a gente está junto E ele tem 400 funcionários Eles estão cuidando do meu curso Agora de uma forma especial E esse curso fica aberto direto Ou de tempos em tempos Então você que é fã do trabalho Do Cleverson Assim como eu E que é baterista E quer aprender com o Cleverson Cara Fica ligado nas redes sociais dele Que tem na descrição do vídeo Tem no comentário fixado Pra quê? Pra quando abrir Quando abrir Matrícula Só que existe um site Que você pode entrar no site agora E eu tenho várias Nossas empresas à venda E um preço muito acessível Porque eu penso nisso Tem que ter um preço acessível Porque imagina aquele moleque Que está ganhando um salário mínimo E tal Ou então não está trabalhando Desempregado Que é acessível É mais barato que um Big Mac E o que que acontece? O cara pode comprar E ter acesso a estudo Aí tá vendo, cara Não tem desculpa, cara E isso daqui Vou te falar, Ed Vou falar aqui É legal falar isso aqui pra vocês Eu vendi meu curso Durante seis anos E você vê como é que é importante Uma empresa A venda que a empresa do Rodrigo Que a gente fez junto Gerou Gerou Foi mais Que toda venda Que eu fiz a vida toda Uma venda Foi mais que a venda Da vida toda Então assim Ter uma equipe organizada É muito importante Agradecer aqui demais Essa é a diferença Entre que eu ia fazer E sabia fazer É Sabe como é que eu fazia antigamente? Eu fazia Eu e a Jéssica Atendia telefone Pra estar Hoje em dia Tenho uma equipe Como isso é importante Então agradecer o Elton Agradecer o Rodrigo Terron Que é um monstro Do mercado Rodrigo saiu na Rodrigo da minha quebrada Rodrigo da Zanelle Rodrigo saiu na Forbes Saiu na Forbes O Rodrigo que eu fui tocar em São Francisco Ele tava dando palestra na Apple Palestra na Google Na Facebook Pessoas que Deus tem destacado Então assim O moleque é um monstro Gênero do negócio Então ele sabe E eu tô feliz demais Estou fazendo parte disso com ele E eu tenho o prazer também De ser o primeiro projeto musical Que eles pegam pra fazer Que eles tem um projeto De fazer com um monte de músico Eu sou o primeiro Tô feliz com isso E Deus tem te usado Pra quebrar paradigmas Já há algum tempo Não vai conseguir Você vai lá e consegue A gente fez um passeio Recentemente Essa amizade nossa E eu já tenho aprendido Muito com você Você que tem vontade De aprender o trampo Do Cleverson Cara Eu te digo Cara Nem é a técnica Se liga na história Das pessoas Bom, obrigado Ed Porque música é vida, né cara É vida Eu fiz um post semana Passada Falando sobre isso Eu vi um post do Eu vi o Ademir Batera Tocando Sou apaixonado É muito coração Ele tem musicalidade Óbvio Mas eu acho que assim Ed Essa questão dos cursos Essa questão Do mundo moderno Dos músicos, né Tipo assim Não, esse aqui não pode Aquele ali pode Tá criando muito preset É Tá todo mundo no preset É galera que é muito resultado Assim, eu vou botar esse prato Nossa, eu tenho que deixar o prato baixo Eu não posso E tá faltando aquela coisa De quando a gente não tinha informação É Que a gente ia lá e falava assim Mano, eu lembro Você fazia e testava Olha que coisa louca Uma vez eu cheguei na igreja Meu amigo tava com uma caixa Ele pintou a pele de preto Eu falei, mano Cola Passou tinta Tinta sintética na pele Que isso? Ele falou, não Tem uma pele agora Chamada que tem uma coroa nela Que é preta Que era remo, né Ele não sabia Ele falou Mas ele falou Não, acho que passaram tinta Eu falei, não, mano A pele eu já sabia, né Eu já sabia Mas essa não saber Também Essa falta de informação Ela traz uma coisa De você querer saber Testar Hoje em dia Tá tudo muito na mão Então assim É o que eu sempre falo Estuda Mas se você for tocar E não tiver coração Mano, música não é Uma máquina É Música é sentimento E a música pode passar o que for Pode vir a técnica Que for o que for Às vezes o cara posta O hater vai lá e escreve Nunca mais faça isso Aí o cara fica Pô Só que às vezes o hater Não é um na internet O hater é um baixista Que toca com você Que fala assim Mano, se você fizer Essa bagulha mais uma vez Eu não toco mais E aquele negócio Imagina um aljarrô agora A criança Fazer assim As loucuras que ele fazia O pessoal olhando Fala, mano Deixa eu te falar Para Para Então assim Não para Ele é aljarrô, mano Mas imagina se ele fosse criança Se algum cara já falava Mano, para com essa palhaçada Ele é um aljarrô Imagina o Djavan tocando violão O cara fala Fazendo aqueles skets Para Violão é isso aqui Violão é isso aqui Então assim Se você tem Às vezes Quem está assistindo a gente Tem uma preciosidade Tem uma coisa incrível Que você tem dentro de você Mas está todo dia morrendo Porque você fica Olhando para os que estão falando de você Escutando demais os outros, né bicho Música é música Toca Só toca Só posso falar Seja feliz, mano É verdade Música é liberdade Fecha o olho e toca Se você quer colocar a caixa aqui O surdo aqui Eu achei lindo, né Eu achei lindo O Will Kennedy É um gênio Yellow Jacks, né É E aí ele estava fazendo um workshop Ele estava com uma caixa Do lado esquerdo assim, né E aí perguntaram Por que você está com essa caixa? Ele falou assim Eu vi o Robert Sput Que é uma batera Incrível Mas mais jovem que ele Ele falou Eu vi Então quer dizer Ele é velho já Experiente Cascudo Mas ele está aprendendo Como é jovem Ele falou Eu vi a caixa ali Quero usar ela Eu me lembro de ter visto Uma entrevista do David Weckl E eu me lembro Que eu só fui ver a entrevista Porque ele explicava Por que ele tinha saído Da banda do Mike Stern Quer dizer Eu estava procurando treta Eu estava todo errado Eu Eu não sei Eu não sei E na entrevista lá Ele falava assim Não, inclusive Eu estou estudando com um cara Eu falei com quem, cara? Então, cara Com Jesus? Com o que? O David Weckl está estudando Não, cara Tem uma técnica E tem uma coisa de bom Salomão está passando Uma aula pra ele Mas é porque os caras Não param de estudar a mão Não para Não para Então, assim Esse é o lance Então, às vezes O cara tem uma preciosidade E ele está jogando A preciosidade dele fora Ouvindo os outros Então, assim É importante ouvir o próximo A crítica não é sempre Para atrapalhar Agora eu vou falar Uma coisa que linda Que eu ouvi essa semana Achei lindo O crítico, o bom É o que te dá Aquele salvo no seu ouvido Tipo assim Ô Clevers Chega aqui no cantinho Aquele que pó se escreve lá Você quer ver você morto É Ele quer te prejudicar, né? Quer te prejudicar Então fazendo aquilo ali Publicamente Que geralmente Ele não conseguiria falar No teu ouvido Que ele não tem coragem Mas eu vou falar Apesar de a gente estar vivendo Uma vida muito exposta E os haters e tudo mais Eu sinto que a galera Às vezes Não tem a mãe Assim de escutar Sabe? Dica Eu me lembro Da gente chegar no estúdio De eu começar Primeira vez gravando Nervoso, né? O maluco apertar o talkback O talkback vem daí Apertar o talkback na mesa E falar assim É isso mesmo? Você não está Nenhum na parte não, né? E aí você é todo sem graça Vamos lá Pouca prática Faz direito aí E aquilo não era pra te diminuir Aí os caras te falam Irmão Que é puro Atenção 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 E a gente escutava A gente ficava Foi mal Foi mal E ficava todo atento Você chama a atenção do moleque Hoje o mundo acaba, bicho Não, é porque É igual a mamãe Que não pode corrigir mais o filho Exatamente Eu fui corrigido pela minha mãe Mãe, muito obrigado Fragilidade, né? Já são frágil Todas as surras que a senhora me deu Toda vez que a senhora pegou no meu pé Não vai fazer isso Não vai, não vai Obrigado Porque foi um cuidado Hoje Tô aqui, mano Entendeu? Então isso é importante E às vezes os músicos Que é cheio de mimimi hoje Não, porque não toca Não, porque é worship Porque não é worship Porque é gospel shop Outro dia o cara veio e falou Mano, esse batério é muito Eu falei Mano, deixa eu te falar uma parada, mano Cara, olha o moleque tocando Olha que alegria desse moleque tocando É um moleque vibrante Sabe o que ele tá fazendo Enquanto você tá falando Ele tá curtindo o lance dele E tá todo mundo querendo matar ele Todo mundo querendo segurar ele Seja feliz Monta o seu instrumento Liga seu baixo Toca Já viu o Jorge Benjão tocar? Já viu como é que é a afinação dele? É tudo errado Sabe por quê? Porque o cara é ele, mano Ele quer tocar Não quer pra você desafinar seu instrumento Mas eu digo assim Faz do seu jeito Faz do que o Deus te inspirou, né? É, porque a música É a inspiração pra cada um Cada um é a inspiração de uma forma Tanto que assim É o que eu falo Imagina você ir no shopping Com uma blusa Inclusive agradecer a Emmaus Que me deu essa roupa linda aqui, né? Emmaus Lakers, né? Incrível Então a Emmaus me deu essa roupa Que vai chegar pro Ed também Imagina só Eu gostaria Não tem o meu tamanho Mas eu gostaria Você vê, sua roupa é diferente, né? Imagina eu ir no shopping Tá todo mundo com a mesma roupa Imagina todo mundo com a mesma roupa Todo mundo Então o que que acontece? A música é cada um na sua Porque imagina você ir Todo mundo estudar o mesmo curso Fazer a mesma coisa E todo mundo Chegar pra tocar Tocar igual Não, e assim A gente tinha um mundo Nossa que é o seguinte A gente queria se inspirar nas pessoas Mas não brintar, né, cara? É, exatamente Mas não brintar, cara Eu queria ser Tocar as coisas do baú Mas eu sou canhoto Eu não tinha como virar Inclusive esse negócio de ser canhoto É louco Porque eu tinha vergonha, sabia? Ah, é? Eu tinha vergonha Quando eu era moleque Os moleques falavam assim Primeiro na escola Mano, sua mãe deixou ser canhoto Pelo amor de Deus Como é sua mãe deixou? O que que ela ia fazer? Minha mãe deixou Não, aí eu falei Por quê? Falei, não, porque eu sou canhoto Falei, sério? Mas eu escrevi com a mão de eles Falei, por quê? Minha mãe amarrou meu braço Falei, mano Pelo amor de Deus, mano Quem é sua mãe, mano? Eu queria falar uma coisa aqui Aí o Krebs fica à vontade Vai puxar a minha orelha Falar o que ele quiser Gente Música não é um esporte Música não é uma ciência Música é arte E toda arte É uma forma de se expressar Não tem música errada Não tem, mano Você entendeu? Faça a música Do jeito que o seu coração sente Toca aí Toca a música Tá no seu coração, bicho E pronto Verdade Entendeu? Você falou Imagina o Al Jarrô Começando com as loucuras dele Alguém falando Ô, mano Tem um moleque ali na rua de cima Que eu passei lá Ele tava assim Tá maluco, com certeza Mano, o cara viajou E o cara virou uma estrela E ele é o Al Jarrô Mas sabe o que que acontece? Ele acreditou naquilo ali Ele sabia que E eu vou te falar uma coisa Eu ouvi Cresci ouvindo coral E não sei o que, né E hoje eu gravo muito isso aí Inclusive nos Estados Unidos Eu lembro dos caras me falando assim Mano, deixa eu te falar Para Para de tocar isso aí, mano Para essa bobagem Para Você vê Eu fui na OLM E não passei no teste, mano Eu não passei no teste Você não vai ser um bombaté então Não passei no teste Os caras me zoaram Eu adoraria ter passado Claro Mas eu não passei Eu não sabia Mano, nada O cara chegou lá Perguntou pra mim Eu falei Mano, eu lembro Eu tava na fila da OLM O moleque tirou um pedi Fez um rudimento Eu falei Esse moleque é um... Um gênio O Buddy Witch Tá na minha frente É O que esse moleque tá fazendo? Eu não sei fazer isso Mas sabe fazer música Só que eu falei Mano, e aí é louco Porque o estudo e a música Eles aconteceram na minha vida De uma forma muito louca Porque o meu estudo foi videoaula Então porque... Aí o cara vira pra mim e fala assim Eu não acredito em curso online Eu falei Eu acredito Porque eu sou fruto do curso online Eu cresci vendo videoaula É verdade Eu tirei a videoaula do Chambers Do Devo Eco Tenho tudo aí Tô acumulador, né? É Tenho tudo aí guardado Então assim Eu acredito nisso Então assim É importante você A primeira pessoa que tem que acreditar em você É você É assim A música precisa da técnica Mas a técnica não é a música É A técnica, eu sempre digo Na minha visão, Ed Imagina um pintor Ele quer fazer um... Ele vai fazer um quadro Quanto mais cores ele tiver À disposição dele É melhor pra ele se expressar Melhor pra ele se expressar Então imagina Ele quer se expressar Fazer o quadro do sol Só tem tinta azul Caiu a casa Não vai fazer um sol azul O que ele tem que ter? A tinta laranja, amarela Aquela coisa ali Pra ele saber colorir Só que se ele não souber aquela tinta Ele não vai conseguir se expressar Ele vai ter que fazer O cara vai falar Mano, o que é isso? Uma bola de fogo? Falar Não Isso é um... É um sol azul Mano, estranho Então o que acontece? O que você precisa de ter? As cores O que são as cores? As técnicas Só que as técnicas Só servem pra você se expressar É Ela não é o principal Ela é ferramenta pra música O principal do artista plástico É a arte que tá dentro dele Só que ele precisa das cores Pra ele se expressar Por isso que eu falo assim Às vezes o batera tá aqui Eu lembro que eu dei aula Pra um amigo E ele tocava Assim Ele falou Mano, eu quero pegar aula com você Chegou pra pegar aula comigo Com uma pasta cheia de coisa Eu falei Mano, o que esse cara tem? Eu falei Mano E o moleque, né Eu tava morando na Europa Não vou ler Falei assim O cara começou Os 40 rudimentos são esses Dois Três Mano, não sei Qual é o terceiro Já esqueci E aí ele falou pra mim Não, são esses últimos Falei que louco Só que aí o que acontece Depois que eu vi tudo isso O meu cálculo é o seguinte Eu penso o seguinte Mano Se é que você sabe tudo isso Qual é a sua dúvida Ele falou Não vai ver eu tocar Fui ver ele tocar Papadou Tonto 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 A música cresceu Ficou só a igreja de Tonto 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 Acabou a música Tonto 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 Pixo Falei mano Sem alma Aqueles negócios lá Ele falou assim Não, claro Sabe o que acontece Eu sou assim Imagina o GPS Eu dirigi no carro Na estrada O GPS fala assim A 500 metros Em vez de eu dar a seta De eu começar a preparar Eu não sei fazer isso Eu piso no acelerador E não consigo virar Eu falei assim Então o que acontece O que você tem que fazer Você pega toda a técnica Que você tem E põe ela em prática O dia que você põe ela Em prática E ela virar a música E você estiver conectado Na música Muda tudo Então é isso São uma coisa A favor da outra Mas pra mim O principal É a música É o sentimento É a música Porque é aí que está o negócio É igual eu ouvi ontem As melhores orações Que eu já ouvi na minha vida Não são dos caras super letrados É de às vezes No analfabeto A irmãzinha do coque Que é poder puro O coração da pessoa Né Então assim Aquela pessoa Ela tem o que A sinceridade Então às vezes Eu tenho um exemplo Por exemplo Meu irmão Ele não tem técnica nenhuma Mas tem aquele Tem o feeling Todo da parada Na linguagem Então assim O que acontece Onde eu falo A técnica Ajudaria Pra ele fazer Mas meu irmão pastor Mas eu digo assim Isso acontece com muita gente Mas assim Entre ter técnica E não ter coração E ter só coração E não ter técnica É melhor o cara Fazer essa Ter só com essa Tocar só uma caixa Você está morrendo É Porque isso é música Então assim Só que isso Com a técnica Logicamente Fica incrível Fica incrível Galera, olha só Eu não sei como agradecer Eu passei um dia incrível Lá desse cara Você está louco Foi uma aula Que eu tive hoje aqui O Travis não só É um amigo Mas como uma pessoa Que Deus tem usado Pra me ensinar muita coisa Além de ser um músico Que a gente já admira Há muito tempo E eu vou dizer pra você Cara Deus tem muito pra você E muitas vezes Você que está vendo a gente Aqui A gente vai ser o piso Que Deus vai fazer Você crescer em cima Porque a gente também Viva muita gente A gente pegou a partir desse Exatamente Então a sua história Pode ser muito maior O que você precisa É se apaixonar pela música Porque tudo começa com isso Você começa querendo tocar É, eu quero tocar E aí depois o resto vem Hoje Exemplo disso hoje Sim A gente está aqui Gravou podcast Pra que o Teddy pegou o baixo Como se eu tocar ali Sozinho Cara, do nada O Teddy me veio Olha o baixo E o Teddy está em amarra agora Colocou o batom Eu falei Então essa é a paixão Essa é a paixão Que a gente tem que ter Isso é ser músico Essa é a paixão Você precisa estar conectado Com o seu instrumento Você precisa tocar ele Vivenciar com ele e tal Porque isso é importante E galera, sem exageros Não quer dizer que o cara Não deva ter rede social Que ele não deva Se preocupar com o dia Isso é bobagem Isso é coisa de gente Desconectada Mas se você tiver tudo isso E não tiver a música Você só tem a perfumaria Só tem as bijuterias Não tem uma sensação Exatamente Aquela história, né Uma cereja no topo de um bolo É a cereja do bolo Uma cereja sozinha É só uma cereja Verdade Falou tudo Não é, cara É só uma cereja E o Teddy foi isso que ele falou Acabou o podcast A gente estava se abraçando O Teddy pegou o baixo Quer tocar, quer tocar E eu ouvi aqui Um amigo meu Hoje Está dois dias sem tocar Já está desesperado Para voltar para casa Para tocar Que viagem, né Dois dias que eu estou em São Paulo Estou com crise de abstinência Do piano Cadê meu teclado, bicho Eu viajei uma vez Para os Estados Unidos Com a família de férias 15 dias, né Mano, no terceiro dia Eu estava na guitarra Eu estava comprando um pad Eu com a Lídia Eu saí de férias Eu gravei em 2009 Com a gravadora A gravadora me deu uma semana Porque eu passei Meio trancado no estúdio Para acabar meu disco Eu apaixonado Até no Spotify Eu cantando louvor Estragando a música dos outros Mas aí Mas aí Cara E a Lídia ganhamos uma semana, né Lídia A gravadora Panguco, tudo assim Lá em Itaipuassu Casa cheia de coisa Coisa gringa mesmo Coisa de playboy Fiquei três dias Fiquei maluco Não, voltava para casa Meus teclados estão em casa, bicho Será que meus teclados estão bem? E é legal isso, cara É a criança que você falou Do pé de bote A criança tem que ter Tem que ter O dia que a gente perder isso aí Já era Então assim E a minha família Por exemplo Outro dia eu estava tocando aqui Gravei, né Que é cansativo, né A bateria é meio que um esporte Porque é difícil É um instrumento Você tem toda uma coisa física Gravei, cara Vou subir Minha esposa está ouvindo Um louvor, cara Falei para a Jéssica Quem esse batera? Ela falou Eu não sei É um grupo de louvor novo Aí já fui atrás do batera A hora que eu fui ver Ele me seguia Que da hora Aí comecei a estudar ele Então assim O que acontece? A nossa vida E graças a Deus A minha esposa também respira isso Meus filhos Ó, eu já estava aqui Com o Térgio Davi Estava tocando Às vezes as pessoas falam comigo assim Ed Mas o músico Se ele ganhar Isso A música ainda é verdade Cara, a música deixa ser verdade na sua vida Com isso que o O Kevson falou É quando você já não ouve mais música dos outros Você só ouve você É Não, mas vai pagar Porque se não for pagar Eu nem vou pegar pra tirar É legal Ó, eu toco na banda da Isa hoje Eu quero mandar um abraço Pra um grande amigo meu Que é do Rio Serjão Serjão é uma figura Ele é a cara do Steve Vonda É O Serjão Ele foi comigo A gente toca junto No show da Isa O Serjão Ele é um cara militar Professor de faculdade O Serjão tem Já está lá Já tomou segunda dose Já faz tempo Já faz tempo Que ele tomou segunda dose O Serjão está Tocando na Black Hill Tocou com todo mundo Trombone Ah, Sérgio Trombone Sérjão, você conhece Sérgio Trombone Sérjão, um monstro E o Serjão A gente fica no mesmo quarto junto Porque ele é uma morro de pessoa Meu irmãozão Dando um abraço pro Serjão Que eu achei louco Que a gente foi pro quarto Quando eu comecei, né Na turnê da Isa E ele começou junto comigo Assim, que ela montou a banda Nessa época que a gente entrou Aí eu fui pro quarto do hotel E cheguei no quarto Ele falou Mano Que é uma pessoa muito doce Muito O Serjão é meu irmão O Serjão falou Mano, você não repara Vou fazer uma parada aqui rápido Eu falei, não Mano, ele catou Eu deitei na cama Fiquei sacando Falei esse maluco É meio louco Pegou, abriu a parte Assim, ó Pegou o trombone dele Colocou um negócio Do silenciador É o Aí eu falei assim Ele falou assim Não, eu tô passando show, mano Quando eu chego Eu tenho um show Fiquei emocionado, velho Ele faz isso há anos Carinho com repertório E o trombone dele Mano, tipo assim O trombone dele é tipo Mano Dá pra você se arrumar Olhando o trombone Brilhando Aquele case Eu olhei aquilo Falei, mano Que coisa linda Excelência Aí o cara chega à noite no show Mano, relaxa Então assim Que lindo Manda um abraço pro Serjão Então que lindo isso E que legal a gente ter essa visão De preciosidade na nossa profissão Naquilo que a gente faz Então assim É um cara que já tá lá O jogo tá ganho O jogo tá ganho Não precisa provar nada pra ninguém Tem 60 anos E que às vezes assim Às vezes fala O cara não é moleque O cara já tá lá Cadê o bagulho Não Ele tá treinando a parada E eu olhando A gente tava fazendo as músicas do Skunk Maravilhosa, né E quando bater Era quase tudo de cabeça Se liga do meu bater Se liga do meu bater Não, mas eu já falava Não, cantando arranjo pra mim Hoje acabou Com a Ed É uma parada bem assim Aí tá dando Eu falei Cara, esse cara sabe tudo mesmo Não, loucura A gente E uma delícia assim Foi uma experiência assim E é isso E outro amigo Rafael Que também é um monstro Um maestro Lá do Rio de Janeiro Faz um lance com ele Que aí você vai chorar Também é loucura Sai daqui pra dirigir O Rafael é diretor Nem sei o que o Rafael Foi a da Da prateleira Da primeira Aí o Rafael Falou que foi com o Sérgio Foi a mesma coisa O Rafael sai daqui Pra dirigir a orquestra da Rússia Nossa É loucura Sabe de onde é a raiz dele? Vitorino Silva Assembleia Todos nós, né cara Inclusive a banda da Isa A galera da Madureira O Gesiel O Gesiel O Gesiel Mas eu acho que assim O Jorginho Tudo Madureira Pessoas como Vitorino Nos inspiraram por isso Porque é um cara Que além de ser muito cristão Muito servo de Deus Era um cara que chegava Pra cantar em qualquer lugar E era igual o CD É Aquele cara chegava As notas estavam todas ali Você ia falar Gente, olha esse cara cantando Não, ele canta É Eu lembro Eu lembro a primeira vez Que eu ouvi O Álvaro Tito cantando de perto Não O medo que me deu Olha esse maluco cantando Vou cantar, mas não Então, mas é um cara Que imagina O que ele tá fazendo hoje Que assusta hoje Fazendo nos anos 80 Nos anos 80 Mano, eu lembro que eu fui Eu tenho um disco Que o Álvaro Tito Autografou pra mim duas vezes Ele gravou no meu trabalho Hoje é meu amigo Mas mandava um abração pra ele Álvaro, a gente já tinha muito cara Eu tava aqui com a família Aqui domingo Aqui em casa Inclusive vai rolar um negócio Desse aqui em casa Pra ele Por favor Temos que fazer uma homenagem Pelo amor de Deus Mano, a música Sentimento Para com isso São expressos ao viver Mano, ele cantando daquele jeito Lá atrás Eu me lembro dela Acho que foi o primeiro dia Eu disse, né Senhor Se há perigos de luta Deu é no revés Nessa estrada de lutas cruéis Aí quando ele estourou Com barreiras A galera geral Eu fui conhecer Em 84 eu tava em Campo Grande No Rio E estourou a voltita Da Assembleia de Campo Grande Você ficava Cara, esse cara é de verdade Esse maluco não existe não Não é Não é E eu te falando Desde, assim De barreiras Até cenas, né Cara Então isso é isso Aqui é tipo Vencedor Vencedor Eu sou Cara, ó A gente teve grandes heróis Você sabe qual arranjo Dessa música Tá na minha cabeça, né O novo Esse cara ia tirar tudo O novo Tem um novo Você já tá concordendo? Tem um novo Ah, moleque Vocês não estão entendendo? Não vão plantar Vencedor eu sou Ah, entrou um trap Mano, eu tentando cantar Aquele atrasadinho Em meio de Nilson É É Eu não posso contar pra vocês Da spoiler aqui ainda não Cara, eu queria te dizer o seguinte Obrigado, velho Obrigado eu Você me recebeu hoje aqui Você tá louco Pelo podcast O carinho de vocês É Tadinho, Caê Tá destruído Cara, dessa vez eu judiei Eu tenho que dar um Mano, desculpa Tem que as folhas Conhecer depois Desculpa, mano Desculpa Mano, ele não vai dirigir o carro não, né Não, meu irmão Eu nunca dirigi o crente Cara, eu queria te dizer Muito obrigado Senão eu ia falar pra você Fazer o seguro da CN Brasil Que estão me patrocinando A CN Brasil do Rio de Janeiro Cara, é um Você conseguiu achar a deixa Pra falar do seguro Não, eu falei pra você A CN Brasil, cara Estão me apoiando Em quem conectar com a CN Brasil Agora vai ter um desconto É Porque esses dias O pneu do meu carro furou Eles vieram Eu tava dando aula Eu não conseguia trocar Eu vi um vídeo seu Não vi um vídeo seu disso aí Eu vi você falando Eles vieram aqui em casa Trocar pra mim o pneu E você mostrou o cara Tá agradecendo E é o seguinte Pra você que é músico O valor do Mano Segundo instrumento Cento e poucos reais Ainda não, logo, logo Cento e poucos reais Cento e poucos reais Eu ia me fazer, cara Um monte de equipamento E outra Se roubarem o carro É tabela FIP Aí outro dia Eu passei no restaurante Deixei o carro com manobrista Tem o rastreador no carro Tem um site dele Você botou um site aqui embaixo Só olhando aqui, Ed O cara ainda dando a volta No quarto Ainda comeu o carro Por que dando a volta No quarto Achei que eu vou dar a volta No quarto Por que? Mano Como você sabe Porque a CN Brasil Me deu o rastreador E eu acompanho Onde está meu carro Ah, tem um aplicativo Obrigado a CN Brasil Ah, eu vou botar o endereço A CN Brasil aqui Digam que foi o Cleverson Já ganhei descontinho Tamo junto Vai rolar um desconto Vai rolar um desconto Galera, olha só Esse cara aqui é genial Não só como músico Mas como pessoa Hoje eu fui lá na Na Thaís Thaís Coy Verdade Fizeram limpeza nos meus dentes Aqui vai inicial E eu vou meter umas lentes No dente igual o tio Cleverson Não vai rolar Você vai ver E é assim Vai ter uma promoção Que é o seguinte Vocês vão ter que seguir O perfil da gente E o perfil da Thaís Lá do pessoal Que vai estar também Aqui na descrição Tá Quando a gente for mostrar O segundo Eu vou vir aqui Pra mostrar com você De repente no podclever Já vai ter isso rolando Vai ter Cara Eu vou botar bonitinho Eu e a Tia Lídia Aquelas Como é que chama? Facetas Facetas vai doer Vai ver Você falou que nem dói? Você falou que nem dói? Vai doer o branco Que vai vir no meu olho Brilha assim Os dentes do tio Vão ficar em dia E aí vai rolar Uma promoção pra vocês Com 50% de desconto É ou não é? O Cleverson Tá se divertindo É ou não é? Ele pegou o seu cabelo Você não tá entendendo Ele fez assim agora Eu vou mostrar pra vocês Ele tava assim Ele fez assim Não tem mais posição Pra ficar Tadinho Mano A gente já vai terminar Gente Vai rolar Papo de 50% de desconto Vai rolar Conversei com a Thaís E com o Diego Logo lá vai ter essa notícia A gente vai fazer essa campanha Sério Às vezes você tá aí Com aquela gramalheira Precisa andar um grau Não é cara Porque a gente por exemplo Que aparece toda hora em vídeo Eu posto todo dia Você posta todo dia Você vê minha esposa Eles deixaram Então é legal A Tia Lídia ganhou também Ela vai tá fazendo Vai tá gatinha Tá dançando E ainda tem mais Ainda tem o Renovas de Jundiaí Que também tá patrocinando O meu podcast Que é legal falar aqui pra vocês Aliás Vai rolar uns outros patrocínios Aqui por causa do nosso projeto Putz cara Amanhã a gente vai desenrolar isso Amanhã a gente vai desenrolar Então assim Tem muita coisa acontecendo E eu quero agradecer A todos vocês Que estão aqui acompanhando Esse cara é um monstro Do melhor sentido da palavra Conversa fiada Sou fã assim Tipo de carteirinha Eu sou publicitário Formado Esse cara me dá um banho Você tá louco Esse aqui é bom Esse aqui é bom Você tá louco E Deus juntou a gente Que é pro bagulho Não prestar de vez Agora pronto Obrigado de coração Tamo junto Todos vocês que estão aqui no canal A gente tá aí na batalha Há muitos anos Já graças a Deus Pela misericórdia de Deus Fazendo música Fazendo o que a gente ama Não perca a paixão Pela música Que é importante Nunca perca Tenha alegria De tirar repertório Tenha alegria De ir pra igreja Mais cedo Passar som Faz seu som Faz sua música Seja entregue E Deus vai Com certeza te abençoar Cada vez mais É de obrigado Obrigado pelo apoio Tudo que você tem me dado Ele tá me dando Uma consultoria de endorse Que é tipo assim É uma loucura Esse aqui já nasceu sabendo De verdade Você escolheu Não, é uma loucura Então tem muita coisa Obrigado a vocês Por terem sempre A dando suporte Ao nosso podcast A te assistindo sempre Até o final Cara, manda pros amigos Pega o link aqui em cima É o Crevson Silva Por favor, né meu amigo Manda pra todo mundo Porque a gente gosta muito Do apoio que vocês dão pra gente Fiquem todos com Deus Até um próximo podcast E boa música Boa música A galera que conhece O nosso canal Já conhece a X5 Music Uma loja de instrumentos musicais Que tem presença Tanto online Quanto offline São duas lojas Na grande São Paulo Mais de 17 anos De história Especializado em teclados Além de outros instrumentos E que é da nossa Máxima confiança Pensou em instrumento musical? Pensou a X5 Music Link na descrição do vídeo Máxima confiança Máxima confiança